A 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 B B Então, quanto é que está um jogo? André, eu tenho que dizer uma coisa mas tu não deixaste-a comigo. Fala-me-se Cristiano! Eu disse para não mexer no Chantilly! Não não foi isso. Foi pior. É que eu matei o teu primo sem querer. Cristiano, deixa-te de merda! Ah, não acreditas? Até pronto. Olha, já fiz a minha parte. Cristiano, eu não curto dessas brincadeiras. Isso foi o que eu disse ao teu primo, mas ele é teimoso. E a culpa foi tua. Por me teres deixado daqui a fazer, bebesita. Mas ouve lá, tu já sabias que o puto vivia aqui comigo. Mas o que é que aconteceu? Estava aqui a ver televisão descansadinho. Chega o puto, olha, podes baixar um bocadinho a televisão. Só a chavorei. Oh, pronto, já me está a enervar. Tu? Até aí depois. Até aí depois, então depois tive que me levantar e matei-o. Epá, mas o puto foi educado contigo. Tu sabes que o puto tem os seus defeitos. E apertei-me de avisar. Eu disse-lhe, tu põe-te a pau, e ele continua. E eu, tu põe-te a pau, e ele lá até vai respirar. Epá, eu não estou a acreditar nisto. É mesmo assim como é que estou a dizer. Tu sabes como é que são as crianças. Um gajo faz um bocadinho mais de força com o machado, lá se vai o cachaço. Até onde é que ele está? Ele está a cadáver ali na banheira. E no congelador. E no microondas. E um bocadinho na tubuzinha de cabeceira. Epá, até vou ter que chamar a polícia. Pronto. Já está. É que estava aqui descansadinho. Chegaste. Tu já me estás a enervar. Tu põe-te a pau. 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 Tu põe-te a pau.